Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui trazer a resenha do vinho Bons Ventos. Já havia falado sobre ele, que é o meu vinho português preferido, tanto no tinto quanto no branco. Um vinho que custa aí na faixa dos R$ 39,00. Entrega muito. Vinho português, como eu falei anteriormente. Esse vinho tem na composição dele algumas uvas, rabo de ovelha, uma delas, e o que me chamou a atenção foi a Chardonnay na composição. A Chardonnay não é uma uva muito comum de se encontrar na composição dos vinhos portugueses, pelo menos eu poucas vezes vi. Então tá, vamos fazer a degustação dele. No nariz ele tem muita pera, bastante pera, fruta verde, talvez. Um floral, bem forte, bem gostoso, eu diria. Na boca a acidez é média, ele é um vinho muito ácido, refrescância muito boa, um vinho fantástico pro verão. Principalmente pra esses calorões que a gente tá passando aí. Ele é um vinho bem equilibrado, bem equilibrado mesmo na boca. Não trava, não traz aquela travinha na boca. Que muitos vinhos brancos trazem, que é o desequilíbrio entre a acidez e o corpo. O corpo dele é bem leve. A cor é um palha bem rarinho. É um vinho muito bom. Meu vinho favorito. Tomaria caixas e caixas esse vinho. É um custo-benefício fantástico. O vinho combina muito bem com peixes, saladas. Eu não sou muito do peixe, mas combina. Massas. Massa com queijo. Quatro queijos, talvez. Frutos do mar. Então, um vinho bem versátil. Vinho que vai agradar a maioria dos paladares. Você encontra na maioria dos mercados, dos supermercados grandes aí. Por um bom preço. Nessa faixa aí, dos 35, 40 reais. Dificilmente um vinho vai ganhar dele, tá bom? Então tá, pessoal. Sobre os bons ventos era isso. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.